Estranho dizer como tudo aconteceu Eu fui crescendo, me virando, aprendendo, errando E ainda não deu Eu olhei, tive a atenção, somei, absorvi Estraguei tudo na hora H Não maltratei, eu fiz chorar Eu esqueci mesmo sem querer Sim, hotel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora do lugar Sim, hotel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora Entre loucos e normais Para mostrar a ambos não há nada demais Entre normal e um louco Um tem muito que aprender com o outro Caminho do seu jeito, por que jeito é legal Faça um moinho girar a favor do vento Planta crescer, deixe o seu filho ver E se eu olhar Sim, hotel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora do lugar Sim, hotel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora Entre loucos e normais Para mostrar a ambos não há nada demais Entre o normal e um louco Não tem muito que aprender João, Maria Você pode tanto saber Maria, você pode tanto João, Maria Você pode tanto Sabia Maria, você pode tanto Sabia Sim, hotel, eu venho lhe falar Dali Dali Sim, hotel, eu venho lhe falar Dali Obrigado.